Português e inglês, tá bom? Hoje na aula a gente trabalhou uma coisa muito bonita da capoeira, que é da onde vem a energia do movimento e como descobrir alguns pontos de partida. Eu vou demonstrar pra vocês, vocês vão ver como às vezes é um movimento e às vezes não é um movimento. So, guys, today we worked with something very beautiful in capoeira, which is the departure point of movement. Where does the energy come from to do a movement? Now, I'm just gonna show you the sequence, and I'm gonna show you the sequence as in to its full physicality, and then how it's broken down. So the movements are almost not there anymore, but the energy is there, the energy is available. O que é interessante é que você vai ver o movimento, depois você vai ver que o movimento não está ali, mas a energia do movimento está ali. Quer dizer que o seu movimento está disponível, a energia está disponível pra você fazer o movimento. Tá bom? Vamos lá. A sequência simples, a simple sequence. Principalmente aqui, ó. So, especially here, I duck, instead of kicking, ao invés de dar o golpe, eu vou só trazer... Transformei o movimento. I'm transforming the movement. So, here, and here, here, and here, here, and here. It's like I take the energy and I transform the energy into something else. Also, it's a very theatrical thing. É uma parte teatral da capoeira também. Porque eu posso... Você que é capoeirista sabe que ali poderia ser um golpe. You are a capoeirista? You know that that could be a kick. Someone that don't do capoeira, they might not be able to read that, of course. That's the point. You know? And the other capoeirista might not be able to read that. What do I mean by that? You know that this, you know that this, já é um golpe. Você sabe que essa arrancada pra frente é um golpe. But, it doesn't look like that. Ah, just walking. Mas aqui, of course, é da onde vem a energia pra você fazer um golpe. Então, pode parecer engraçado, né? Looks a bit funny. Mas se você andar, depois você prepara o golpe e só anda. You prepare the kick and just walk. Fantastic work. Foi meio português, meio inglês. Fantastic work. Então, você prepara o golpe e, ó, sai andando mesmo. Entendeu? Aproveite, gente. Vamos treinar. Let's train, everybody. Let's keep the intelligence of the body. Vamos manter a inteligência do nosso corpo. Não é só o fitness of the body. Não é só o preparo físico do corpo. A inteligência do corpo. Tá certo?